São nos momentos em que você se sente mais fraco e cansado o cenário perfeito para Deus agir na sua vida. Deus sabe que, nesta noite, o seu coração está sendo oprimido por vários temores e anseios. Muitos desses sentimentos nem mesmo você consegue compreender de onde vem. Mas, quando você se sente oprimido por essas vozes, a sua paz é tirada e isso influencia diretamente na sua noite de sono. E o seu inimigo, que é Satanás, neste momento tenta te atacar porque ele sabe que, em você, existe a essência do Deus vivo e que, quando você tiver um encontro com o seu Deus, o reino dele, em você, terá um fim. E foi exatamente para isso que Deus te encontrou aqui, nesta noite, neste vídeo para pôr um fim nas obras do mal que tem se levantado contra a sua vida. Tenha a certeza no seu coração, nesta noite. Nenhuma dessas opressões do mal irá te vencer, porque Deus já se levanta em seu favor, neste momento. Nós faremos aqui uma poderosa oração, onde Deus manifestará a sua presença e o seu poder na sua vida. Vamos clamar pelo cumprimento dessa promessa em você. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E Deus quer trazer à existência essa verdade na sua vida, nesta noite, através da unção de Deus que descerá sobre você toda a tristeza, toda a dor, toda a amargura, toda a ansiedade e todo o medo cairão por terra. Se você permitir, Deus te envolverá de uma forma totalmente nova nesta noite. E para você ter essa experiência com Deus aqui, é muito simples. Basta você escrever aqui, nos comentários desta oração, o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Depois que você fizer isso, procure um lugar sossegado na sua casa, deite-se confortavelmente, respire bem fundo e, simplesmente, ouça cada uma das palavras proféticas que, através da minha voz, Deus inspirará para te abençoar. Adormeça ouvindo esta oração. O Espírito Santo de Deus já está aqui. Ele já está operando em você. Você não está sozinho na sua luta. A presença de Deus é tudo o que você precisa para vencer, nesta noite. Descanse agora a sua vida nele, porque Ele tem cuidado de você. Ouça essa oração com seu coração aberto, agora. Senhor meu Deus, nesta noite venho a Ti com meu coração cheio de gratidão, porque Tu és o Deus que cumpre promessas, o Deus que nunca falha, e eu sei que todas as Tuas palavras são verdadeiras. Pai, eu sei que o Senhor tem visto cada um dos meus medos, temores e ansiedades. Sei que o Senhor conhece as batalhas que enfrento no meu íntimo, aquelas que muitas vezes ninguém mais vê, mas o Senhor vê. E é por isso, Senhor, que nesta noite eu coloco diante de Ti todos os meus medos, todas as minhas angústias e todas as incertezas que tentam me derrubar. Eu creio, Senhor, na Tua promessa, a mesma que diz que mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Essa palavra é uma verdade eterna e eu a tomo para mim nesta noite. Pai, Tu sabes que muitas vezes eu me sinto fraco, incapaz, oprimido por vozes de dúvida e insegurança. Mas eu creio que o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. E nesta noite, com fé, eu declaro que todos os meus medos e temores caíram por terra, porque o Teu poder está sobre mim, o Teu Espírito Santo está comigo, e nada pode resistir à Tua presença. Eu Te agradeço, Pai, porque sei que o inimigo tem tentado me atacar, tentando plantar o medo no meu coração. Mas eu sei que ele já foi derrotado, porque o Senhor já se levantou em meu favor. Todas as forças do mal que se levantaram contra mim, que tentaram me oprimir, que tentaram tirar a minha paz, agora caem por terra em nome de Jesus. Nenhuma dessas opressões do mal prevalecerá, porque o Senhor é comigo. O Teu poder está se manifestando na minha vida, e eu sei que a Tua mão poderosa está sobre mim. Senhor, eu confio em Ti e descanso na Tua promessa. Sei que o Senhor tem cuidado de mim, que o Senhor me guarda e me protege de todo o mal. E nesta noite, eu peço que o Senhor venha sobre mim com a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que só o Senhor pode dar. Enche o meu coração com a Tua presença, renova as minhas forças e me faz descansar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu Te louvo, porque sei que, nesta noite, toda tristeza, toda ansiedade, todo medo e todo espírito de confusão estão sendo lançados fora. Nada disso terá poder sobre mim, porque eu sou Teu, e o Senhor já declarou que eu não serei atingido. Eu creio que o Teu poder está sendo derramado sobre mim agora, e que o Senhor está quebrando todas as cadeias, removendo todo o jugo que estava sobre mim. Nesta noite, Senhor, eu me entrego completamente a Ti, e eu permito que o Senhor tome o controle total da minha vida. Eu sei que, quando estou nas Tuas mãos, estou seguro. Nada pode me tirar do Teu cuidado, e eu confio plenamente no Teu amor. Senhor, eu Te exalto, porque sei que não há nada neste mundo que possa me separar do Teu amor. Nesta noite, diante de todas as minhas batalhas, eu reconheço que Tu és o Deus que me sustenta, o Deus que me carrega nos braços quando minhas forças se esgotam. E por mais que o medo tenha tentado dominar minha mente, eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Não há circunstância, não há tempestade que seja maior do que o Teu poder. Cada vez que eu fui afligido pelos meus temores, cada vez que a ansiedade tentou me paralisar, o Senhor esteve ali, silenciosamente guerreando por mim, lutando as minhas batalhas, mesmo quando eu não percebia. E nesta noite, Pai, eu reconheço que o medo não tem mais poder sobre a minha vida, porque a Tua Palavra é um escudo ao meu redor. Toda seta inflamável do maligno, toda palavra de medo, toda dúvida lançada contra mim, eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu declaro que a Tua verdade prevalece, que a Tua luz dissipa toda a escuridão e que a Tua paz invade o meu ser. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é aquele que me ergue, que restaura minha alma e me dá a força para caminhar, mesmo em meio às provações. Pai, eu sei que o inimigo tem tentado me fazer acreditar que estou sozinho, que estou sem direção, mas a Tua Palavra diz que o Senhor nunca me abandona. Por isso, eu escolho, nesta noite, confiar plenamente em Ti. Eu me apego às Tuas promessas, que são eternas, e declaro que todas as mentiras que o medo tenta contar à minha mente são agora silenciadas pela voz poderosa do Senhor. As Tuas promessas, Senhor, são meu alicerce, a rocha inabalável sobre a qual eu estou firmado. E eu sei que, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, o Senhor está no controle. Então, nesta noite, eu descanso em Ti. Eu entrego ao Senhor todas as minhas preocupações, todos os meus receios sobre o futuro, sobre o que está por vir, porque eu sei que o Senhor tem o meu futuro nas Tuas mãos. E, mais uma vez, eu creio. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor me protege. Eu sei que o inimigo pode tentar, mas ele não terá sucesso, porque o Senhor já o derrotou. E, com essa certeza, eu descanso, eu confio, eu me entrego ao Senhor completamente. Pai, enquanto eu clamo aqui, eu peço que o Teu Espírito Santo inunde cada área da minha vida. Venha sobre o meu coração, Pai. Venha sobre a minha mente, restaurando, curando e libertando. Que o Teu amor cubra todas as feridas, que a Tua paz acalme todas as tempestades dentro de mim e que a Tua força me levante para que eu continue firme na minha caminhada contigo. Senhor, eu sei que o amanhã está nas Tuas mãos e, por isso, eu posso dormir em paz nesta noite. Eu sei que, ao acordar, verei mais um dia em que o Senhor estará comigo, guiando cada passo, afastando cada medo, vencendo cada batalha. E, enquanto sigo em oração, eu percebo como o Teu amor e a Tua paz têm inundado o meu coração nesta noite. Eu sinto o Teu Espírito movendo-se em mim, dissipando cada sombra de medo, removendo cada angústia que antes insistia em me paralisar. Tu és o Deus que transforma o caos em calmaria e eu vejo o Teu poder transformando o meu interior agora. Senhor, em cada batalha que enfrentei até aqui, em cada situação em que pensei que não suportaria, o Senhor esteve comigo. Eu vejo agora, com clareza, que mesmo quando eu não entendia, mesmo quando o medo parecia mais forte, o Senhor estava me sustentando. E hoje eu posso dizer com total confiança que eu não fui, nem serei atingido. não porque sou forte, mas porque o Senhor é a minha força. Não porque sou capaz por mim mesmo, mas porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pai, eu Te agradeço porque, mesmo quando o inimigo tentou me fazer desistir, o Senhor sempre me mostrou que eu sou Teu, que fui comprado por um preço alto e que a minha vida está nas Tuas mãos. Não há medo que seja grande o suficiente para me afastar de Ti. E agora, Pai, eu me prostro em adoração, reconhecendo que Tu és soberano, que Tu és fiel e que o Teu amor lança fora todo medo. Todo espírito de intimidação que antes rondava a minha mente agora foi expulso e em Seu lugar está a paz que excede todo entendimento, aquela que só o Senhor pode dar. e é por essa paz, Senhor, que eu Te louvo. É por essa paz que eu posso dormir em segurança nesta noite, sabendo que, enquanto eu descanso, o Senhor está trabalhando a meu favor. O Teu anjo está acampado ao meu redor, guardando a minha casa, minha família e minha vida. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque o Senhor já decretou a minha vitória. Eu não preciso temer o que virá amanhã, porque o mesmo Deus que me guardou até aqui será o Deus que me guiará pelos dias que virão. Eu Te louvo e Te glorifico e declaro que todas as promessas que o Senhor fez se cumprirão em mim para a Tua honra e glória. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. e se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL